Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na casa do pescador, certo Thaís? Isso mesmo, estamos aqui pra desvendar o mistério. E olha aqui o que a gente já tá na mão. Pessoal, cada vez mais essa lenda tá ficando mais misteriosa, né Thaís? A gente acabou de entrar aí, o Thiago viu ele, né amor? Sim, eu vi ele sentado lá na cama dele. Só foi a gente pegar a carta e começar a ler e falar da carta que começou a fazer barulho e ele apareceu. Pessoal, pra vocês terem ideia, aqui na carta, pelo que a gente entendeu, tá falando assim ó. Zezão, por favor, atenda esse amigo e fala com o que pode ser feito. E depois eu vou em Curitiba e vejo lá, pego xerox. E tem tipo um mapa aqui, pessoal. A gente acha que isso daqui foi alguém que mandou pro Zezão. Zezão, acredito eu, que era o pescador. Ou ele deixou aí pra esse Zezão. Então, acredito que isso daqui era uma carta que a pessoa que lesse isso daqui entenderia o recado. Né, Thiago? Porque a gente não consegue entender o que tá escrito aqui. Mas acredito que a pessoa quis deixar um recado sem deixar... Pista. Sem deixar pista. Sim. E o mais mistério disso tudo é que nessa carta tem um mapa. Tem um desenho, né, Thaís? Como se fosse um mapa. E eu acredito que esse mapa é dessa casa aqui, ó. E a Thaís achou uma chave aqui também. Um bolo de chave. A gente investigando e procurando mais pista, a gente achou esse monte de chave. E achamos um cadeado também. Mas eu testei, Thiago. Todas as chaves no cadeado, nenhuma é. E não é das portas, janelas, porque não tem fechadura nas portas e na janela. Pessoal, a gente também achou bastante pólvora, bastante chumbo ali, que eu acho que ele estava carregando cartuchos de espingarda. Não sei se era pra matar essa onça ou se ele estava esperando alguém vir aqui pra ele poder fazer alguma coisa, Thaís. O que foi nos passado aqui foi que morava um homem aqui sozinho e ele pescava aqui no rio. Atrás da casa dele passa um rio enorme. E ele era uma pessoa muito querida pelo pessoal da cidade. E ele pescava e vendia na cidade pro próprio sustento. E a gente viu até nas janelas, grades, né, Thiago, que ele fez de madeira, acredito pela sua proteção. E acabou que um dia ele escutou barulho e veio pra fora e uma onça atacou ele e acabou matando ele. E o espírito dele está aqui. A gente já fez uma comunicação com ele e ele falou que ele tem que terminar uma missão aqui na terra pra ele poder descansar. E ele não fala qual missão é essa, só que a gente está achando que é alguma coisa aqui. Relacionado a isso, porque esse aqui está muito misterioso. Ou ele está guardando algum tesouro que ele está protegendo aqui nessa casa. Não se sabe, né, Thaís? Nesse mapa aqui parece que tem alguma coisa que ele selecionou aqui. A pessoa que deixou pra ele, não sei. Então, galera, agora a gente vai tentar uma comunicação com ele e vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa a mais. Beleza, Thaís? Vamos lá. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Bora lá, Thaís? Vamos lá, Thaís. Pessoal, aqui próximo passa uma rodovia. Sim. Pessoal, pelo mapa eu acredito que alguma coisa possa estar enterrada aqui no quintal dele, que ele está escondendo. Pelo que a gente entendeu aqui. Sim. Agora a gente vai tentar fazer uma comunicação pra ver se é isso mesmo. Pescador, licença. Pescador, licença. Pescador. A gente voltou pra saber sobre o mistério. Thaís, liga o split box e já vamos tentar uma comunicação com ele. Vou ligar. Vamos aqui, ó. Thiago, o split box já no jeito aqui. Thaís, eu vou ligar essa... Eu vou acender essa vela aqui, cara. Essa carta. Essa chave. Pescador, você está aqui? Falou, estou? Pescador. Pescador, fala comigo. Thiago, acho que não era bom acender essa vela aí. Cara, você não sabe a procedência? Vamos ver. Talvez puxa mais energia. Pescador, estou aqui. Oi. Oi. A gente já descobriu que o mistério está nesse mapa, nessa carta. Quem é Zezão? Pesca. Falou? Não entendi. Isso aqui era dele, eu acho. Não fica apanhando a mão. Quem é Zezão? Ei. Onde está? Parece que ele falou que sou eu. Você se chama... Você é o Zezão? Thiago, isso aqui mexeu. Olha lá. Meu Deus. Está vendo? Estou. É o Zezão. 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 É você que está mexendo isso aí, pescador? Thiago, do céu. Cara, você conseguiu pegar na câmera? Eu acho que pegou. Mexeu muito. O que tem nesse guarda-roupa aqui? Eu não tenho coragem de mexer aí. Quem é o Zezão? É você? Isso. Isso. É ele, então? Então não foi você que escreveu essa carta? Será que tem um goricho aí dentro, o Zezão? Thiago, não sei, cara. Será que é rato? Cuidado. E se for cobra? Então. Sai daqui. Thiago, está fazendo barulho aí dentro? Cuidado. O que que tem nesse mapa aqui? Mudou uma voz. Eu? Eu? Quem é você? Tiago, olha aqui. Olha isso daqui. Nossa. Tira a sua lanterna pra ver. Olha isso. Olha aqui. Estou puxando. Meu Deus. Você está aqui por causa dessa carta, pescador? Pois é. Você falou pra gente, da outra vez que a gente esteve aqui, que você tinha uma missão. Deixa eu ver. Você continua com essa missão? Ele falou, deixa minhas coisas aí, sim. A gente não está pegando nada que é seu. Carta. Deixa lá, amor. Deixa lá a carta. Ele pediu pra não mexer. Esse mapa aqui dessa casa, Zezão? Parece que foi. Cara, você tem alguma coisa aí? Será que tem mais coisa aí? Carta, Tiago? Não sei. Tem mais alguma coisa aqui? Mas não é bom mexer, amor. E se tiver bicho, amor? Não mexa. Não vou mexer, não. Zezão, você pode explicar pra gente essa carta? Não posso. Você falou que você tinha uma missão. A gente pode te ajudar na sua missão? Vamos lá. É. É melhor sair daqui. Você apareceu aqui pro Tiago? Sim. Não é um sinal pra gente poder te ajudar? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Escondida nessa casa? Tem. Tem. Você? Eu o quê? Você pode nos ajudar a achar? Você não sabe. Thaís, e aquele prego ali, ó? Tenta puxar ele que você tá com a louva. Tô, Tiago. Saiu um... O que que tem aqui? E esse coulter aqui? É seu? É da sua arma? As coisas que tem aqui nesse quarto era tudo seu? Roupa. O que que tá falando? Não sei. Pescador! Uma moeda? Que isso? Não é ela não. Ele falou, não pega não. Ah, isso. Tem um peixe aí. Olha. Chama acara. Será que é uma moeda? Antiga? Deve ser. Cruzeiro. Mil. Mil cruzeiro. Você quer que eu deixe aqui? Deixou isso. Vou deixar junto com a vela, tá bom? O que foi? Ele tava aqui. Hã? Ele tava aqui. Quem? O pescador. Onde? Onde? Não, você viu? Eu tava aqui, parado. Ele saiu pra cá. Você tá aqui, pescador? Onde? Vai embora. Você quer que a gente vá embora? E o que que você tem escondido aqui, então? Vou deixar junto com a vela, tá bom? Onde está aqui? Olha aqui. É aqui eu esquec... Onde está aqui? Hum? Templo? Essa moeda tem alguma coisa a ver? Pescador? Vamos voltar pra casa. Vai que a comunicação fica melhor. Fica assim. Fica. A gente pode entrar de novo na sua casa? Eu vou deixar essa... essa moeda junto com a vela. Você vai falar pra gente qual que é a sua missão? Tiago, eu vou pôr essa moeda lá. É, Thais, deixa aí. Uhum. Deixa aí. Você quer que a gente deixe? Sim. Sim. Tá aí. É fora da casa que tá enterrado? Nos ajuda a solucionar esse mistério. A gente tá aqui pra te ajudar. Pescador? A gente vai falar pra ir embora. Thais, vamos... Vamos tirar uma foto daquela... dessas cartas... dessa carta e dessa chave. E vamos embora. Tá. Galera, pessoal, a gente vai tirar a foto. Se alguém quiser ver o que tá certo aqui, certinho, a gente vai deixar lá no Instagram. E vamos ver se também põe no vídeo aqui, né, Thais? Isso aí, Tiago. Tá aparecendo o meu Instagram aí, ó. Se inscreve lá que eu vou colocar nos stories pra vocês verem e ajudar a gente a solucionar esse mistério. Porque ele não quer falar pra gente o que que é. Ó, o Splitbox tá ligado, ele não tá se comunicando com a gente, ó. Uhum. Vamos, então? Vou tirar uma foto já, Tiago. Tirei. Pronto. Pronto. É bom apagar essa vela, né? É por causa que aqui a madeira é perigoso pegar fogo, amor. Vai ficar do jeito que a gente colocou aí, ó. A gente não tá levando, tá, Zezão? A gente não tá levando só as coisas. Cara, e o que mexeu ali? Então, vamos. Fique em paz. Pessoal, seguinte, a gente vai estar indo embora agora, não estamos levando nada de lá. A foto vai estar aparecendo lá no meu Instagram, pra quem quiser ver melhor, com mais, né, Thaís? Ver melhor, mais detalhes. Pra poder estar ajudando a gente a tentar desvendar esse mistério. A gente também, Thaís, pode vir de dia pra vasculhar tudo isso daqui. A primeira vez ele falou que ele tem uma missão aqui, por isso que a gente queria tentar ajudar. Sim. Então, galera, vou encerrando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho